O que eu tenho para apresentar hoje é sem dúvida mais um local e neste caso mais uma parceria muito especial daquelas de facto que eu gosto bastante nós estamos aqui curiosamente na minha zona estamos na zona do Celas e isto é sem grandes demoras a garagiste eu já vou apresentar daqui a bocadinho o proprietário muito rapidamente eu já conheci isto há algum tempo e sempre me chamou a atenção de facto por ter alguns carros verdadeiramente especiais alguns carros bastante únicos já sabem que eu gosto muito disso e pronto a ideia é muito simples à semelhança de outras parcerias que eu tenho feito basicamente vou apresentar os carros carros que eu acho que tenham interesse para o canal carros que no fundo vocês achem acham que possam também ter aqui algum interesse e portanto hoje vou no fundo apresentar aqui o espaço porque este armazém que está aqui que é curiosamente um novo espaço dele é onde está no fundo o grande recheio do que ele tem está aqui portanto isto é o melhor exemplo do que ele tem neste momento portanto eu vou apresentar aqui um bocadinho o espaço vou falar um bocadinho dos carros mostrar muito rapidamente e depois no final quero que vocês me digam no fundo quais é que são aqueles que querem ver mais e mais depressa numa review completa porque vamos fazer aqui reviews completas em estrada e pronto depois se eventualmente potenciar alguma venda ok eu aproveito para dizer que vou deixar aqui todos os contactos na descrição portanto ele tem facebook também tem site tem instagram tudo isso vai ficar na descrição e depois vai ficar o link correspondente ao modelo que eu estiver a ensaiar depois na altura portanto é no fundo o que vocês já estão habituados e aqui neste caso quando tiverem interesse em algum específico falem comigo ou vão diretamente à fonte já sabem mais ou menos como é que isto funciona e pronto eu honestamente é complicado de falar quando temos um recheio destes não é fácil não é fácil vermos coisas destes assim principalmente aqui no nosso país e há aqui carros que eu já conheço há algum tempo outros são adições mais ou menos recentes mas sem dúvida alguma muitos carros que eu tenho aqui interesse em gravar na verdade tudo que está aqui praticamente tirando um ou outro que eu já ensaiei estou-me a lembrar ali do mk.com está ali um golf gti sim ainda que não tivesse conduzido mas tivemos aquele episódio dos gtis fantásticos também com o mk5 mas existem aqui verdadeiramente carros que eu que eu tenho muita curiosidade este é obviamente um deles um v12 eu acho que nunca trouxe um v12 já trouxe mas em estático exato nunca fizemos nenhuma review completa este carro absolutamente magnífico absolutamente intemporal eu acho que é impossível alguém ficar indiferente a isto pronto é um db9 dispensa qualquer tipo de apresentações e pronto portanto hoje vai ser basicamente isto antes de seguirmos o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal isso sim é importante para não perderem nada e agora vamos entrar num bocadinho dos carros e depois conto com vocês aí nos comentários hoje os comentários podem ser muito simples só me terem de facto os carros que mais querem ver façam tipo um top 3 top 3 do que mais querem ver e num futuro próximo porque eu acredito que vamos ter já na estrada em review completa aqui uns ensaios que eu estou de facto muito ansioso portanto isto é um db9 dá para perceber este aqui não é nacional é importado está incrível 60 mil quilômetros para a brutal configuração o beige no interior aquelas madeiras enfim é um carro que honestamente dispensa apresentações este mx5 que está aqui está para venda também isto é um carro de troféu está todo preparado isto eu acredito que deva ser um miminho incrível aliás eu até estou a equacionar meter-me numa aventura e partilhar isto com alguns amigos porque isto é brutal para fazer uns tracks para fazer umas rampas uns inventos é incrível isto deve ser absolutamente incrível mesmo roll bar carbono está todo todo preparado vejam isto está todo carregadinho como eu gosto de dizer é lume para cima dele está brutal isto é um Cosworth tenho muita curiosidade também neste carro muita mesmo sempre falaram muito bem disto eu nunca experimentei nenhum portanto quem sabe se não possa ser agora aqui posso dizer que se calhar para muitos de vocês é talvez um carro que passe despercebido mas atenção pessoal porque eu acho que este aqui é mesmo o único em Portugal eu já estive a pensar importar uma coisinha destas eu não vou desvendar muito mas eu gosto muito deste carro e sabem que ainda há pouco tempo trouxe ao canal um MK6 GTI o edição 35 anos isto é um R não é assim muito 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 diferente mas a nível de bloco claro que já tem mais potência não sei se este teria já os 275 algo do género é pá mas é um carro absolutamente incrível eu tenho a certeza que isto é um carro que divide opiniões e aliás eu acho que isto foi mesmo o único R cabrio nesta versão MK6 chamada R20 também é pá mas é um carro que eu sempre gostei incrível este carro tem 40 mil quilômetros foi importado pá porque isto é uma raridade vocês não veem isto eu nem sei se este não é o primeiro que eu estou a ver mesmo aqui ao pé é brutal adoro a jante é incrível é simplesmente incrível adoro o interior pele DSG o volante é incrível também pá gosto mesmo mesmo muito deste carro temos ali o corta-vento e portanto este é seguramente um dos que eu mais quero trazer até porque tenho muita curiosidade no R no bloco em si desta geração porque vocês sabem quando eu trouxe este MK6 o GTI eu disse que fiquei mais encantado lá ou mais entusiasmado com o MK6 do propriamente o MK7 que tinha trazido na semana anterior e portanto eu gosto mesmo muito desta geração este carro para mim é fantástico é uma das grandes estrelas aqui deste showroom isto é um 964 também gosto imenso é o clássico lá neste cabrio incrível a cor também é muito característica adoro as jantes gosto mesmo muito isto aqui vocês não vão ver muito também isto é um Acura que no fundo é que isto vê-se muito mais no mercado norte-americano no nosso isto é uma raridade autêntica mas este carro há de ser interessante pá e eu não conheço muito sobre isto mas do pouco que estive a ver interiores tudo isto era um carro já na altura devia ser bem exclusivo a nível de equipamento de qualidade até de construção em si eu acho que isto era carrinho para surpreender este aqui já está vendido isto é um 640 mas não é um 640 qualquer porque isto é gasolina é um 640 e é uma raridade também no nosso mercado mas este está vendido este aqui é um Rover 820 também não faço ideia do que é que será experimentar isto tudo aqui basicamente é novidade para mim honestamente muitos carros pronto este já não este é um 640D é talvez o carro que eu mais conheço aqui talvez o carro mais normal vá é este pronto depois outro que dispensa apresentações este carro não sei se vai ser possível trazer este enfim por umas questões técnicas mas se for possível isto é um carro que enfim também não faço a mínima ideia mas foi um carro que sempre 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 tive curiosidade eu curiosamente não sei se não gostava mais do Roadster porque vocês sabem que eu sou mais de cabros mas isto é um carro mesmo único e a seguir a este tivemos o Z4 e o Z4M que no fundo sucedeu a esta geração é um dos meus BMWs preferidos para quem não sabe portanto este carro é muito especial também aqui ainda há pouco tempo no início do ano trouxemos uma mas foi cupê não é? eu acho que isto é uma E200 acho que esta é uma E200 é a versão Sportline o outro também seria vejam aqui tem aí o badge também enfim dentro deste showroom acaba por ser um carro um bocadinho mais normal mas já sabemos muito espaço muito conforto é Mercedes depois temos uma empresa sim claramente que também tenho muita curiosidade nisto e agora vamos provavelmente para um dos carros tirando ali o Golf R que mais é inevitável pessoal mais curiosidade também me suscita vejam isto o Fox RS há quem diga que isto seja que isto foi provavelmente um dos melhores de sempre a nível de chassi toda a gente fala bem deste carro qualquer review que vocês vejam eu tenho muita mas muita curiosidade neste carro não faço a mínima ideia do que será como vocês sabem hoje em dia infelizmente já não temos RS parou agora é só ST pá que gosto naturalmente que a Ford mesmo num Focus base ainda agora vos trouxe um o atualizado de 155 cv é brutal a Ford é master em chassis direção enfim dinâmica de condução e é sempre aquela marca que consegue um belíssimo compromisso entre a relação qualidade preço custo versus benefício pá e isto está de ser um brinquedo incrível sinceramente eu olho para o carro eu nunca fui grande fã desta geração do Fox mas é mais um daqueles excelentes exemplos em que uma versão desportiva não tem nada a ver isto é basicamente um carro rally para a estrada quer dizer é como eu vejo isto com estas jantes fantásticas pá é linda a cor as baquês isto está de ser brutal e portanto este eu digo-vos este carro o DB9 e o Golf R Cabrio são os que mais curiosidade me suscitam honestamente e provavelmente aqueles que eu gostava de trazer primeiro pronto depois temos aqui este também essa E1 não sei se já foi este ano foi o ano passado mas não foi este este aqui é uma versão muito exclusiva isto sim por isso é que está ao pé do RS porque é basicamente mesmo uma versão de rally para a estrada eu trouxe-vos um GTI que era uma versão um bocadinho mais normal tenho também o a versão a seguir mais potente para trazer a versão que já tinha mais de 170 cv creio que era isso portanto enfim também poderei trazer esse caso vocês tenham interesse e pronto o Cosworth eles estão basicamente todos juntinhos no fundo esta categoria é esta categoria aqui dos chamados hot hats desta altura sendo que são de alturas diferentes até mais ou menos tirando o Focus e o 206 mas estão todos juntinhos portanto aqui temos de facto uns belíssimos hot hats e já sabem que tudo o que seja hot hats e pocket rocket é muito bem vindo no canal e pronto depois temos este MK1 este GTI já apareceu um no canal ainda que pronto numa numa review um bocadinho mais rápida este carro eu também gosto muito isto passa um bocadinho de percebido isto era um série 5 pessoal isto era um série 5 bem antigo sim o série 7 desta altura era também mais ou menos semelhante mas mais comprido gosto muito desta cor é uma cor à época tipo um verde lima aqui vi pá fantástico também tenho curiosidade tenho curiosidade nestes carrinhos eu gosto disto e há muitos carros destes mexidos pá que são verdadeiros brinquedos gosto gosto desta frente a frente clássica da BMW nesta altura que nada tem a ver hoje em dia não é vejo uns rins os nossos rins bem pequeninos mas pronto é é verdadeiramente um um armazém com um recheio pá brutal e portanto este tipo de espaços para mim são são é funciona quase como um retiro pá eu de facto entro aqui e passava aqui uma uma tarde a abrir a ver tudo e portanto vai ser um autêntico um enorme 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 prazer poder fazer uma review completa a qualquer uma destas peças e outras que possam eventualmente surgir mesmo e pronto é isto agora quero saber da vossa parte o que é que vocês querem ver damos aqui início a mais uma parceria que eu espero que seja também rentável e esperemos para ambas as partes porque o objetivo também de uma parceria é de facto que ambas as partes ganhem caso isso não aconteça é simplesmente mais uma oportunidade de vos mostrar modelos verdadeiramente únicos pá eu estou a olhar de facto para o Fox e não me sai da cabeça este carro pá este carro há de ser muito mas muito interessante há de ser mesmo tenho quase a certeza quase a certeza quase a certeza que vou gostar muito daquilo e não é uma larvidade de preço porque enfim temos que perceber a exclusividade que aquilo tem ainda mais no nosso mercado eu nem sei se alguma vez tinha visto algum também exatamente aqui como o golferro pá é uma loucura isto portanto é isto pessoal deixem-me saber como sempre grandes likes partilhas comentários sigam no meu site barra blog jm reviews.pt página facebook e instagram e não se esqueçam de subscrever o canal se não querem perder isto e muito mais do que vem eu espero que seja para breve portanto nós damos aqui início à parceria hoje e eu conto em breve começar a ensaiar algumas destas peças em reviews completas portanto fica aqui um bocadinho do espaço um bocadinho do recheio e é mais ou menos isto que se vai passar até breve